Uma pesquisa feita com os jovens que estão na Jornada Mundial da Juventude mostrou que 65% dos estrangeiros visitam o país pela primeira vez e que 93% dizem ter interesse em voltar ao Brasil. Os números são do Ministério do Turismo e mostram também que mais de 1 milhão e 700 mil viagens aqui no Brasil foram motivadas pela religião no ano passado. A pesquisa sobre o turismo durante a Jornada Mundial da Juventude continua e os resultados finais vão ser divulgados nas próximas semanas.